Beauty Insider está aqui no Rio de Janeiro e eu estou com a carioquíssima, modelo gatíssima Yasmin Brunet. Está aqui para me contar algumas dicas e segredinhos da rotina de beleza dela. Ela que se cuida, alimentação super bacana e isso você também leva para a sua rotina de beleza? Levo. Eu tento usar os produtos mais naturais e orgânicos que eu consigo e vale a pena porque o seu corpo agradece muito. Beauty Insider, beleza natural, no episódio de hoje. Você é vegetariana? Isso. Ok, bom. Deve fazer uns 6 anos, 7 anos. Estou lendo. Tem uma alimentação super regrada, com orgânico. Caramba, olha, eu tento o máximo que eu consigo comer orgânico, não é fácil encontrar e também não é muito acessível, né? É bem caro o orgânico. Mas eu tento, assim, se eu for fazer suco, eu prefiro fazer com orgânico, com o máximo de ingredientes orgânicos que eu conseguir. Na minha vida, assim, normal de comer, não é muito regrada não, porque eu amo doce. Eu sou, assim, fascinada em doce, mas eu tento ao máximo não comer mais suco refinado. Eu tento fazer, sabe, essas mudancinhas que fazem bastante diferença. Melado, agave, açúcar demerara ou... Já ouvi dizer que você coloca água de coco no cabelo. Isso. Por que isso? Ah, então, na praia, eu acho que não tem nada melhor do que sol, vento, água do mar e água de coco. Na praia, pra mim, é só água de coco. E ela hidrata o cabelo, ela dá uma textura, assim, muito gostosa pro cabelo. Eu sempre uso, assim, quando eu tomo bastante, quando eu já não tô mais aguentando, eu não compro uma só pra jogar. Quando eu não tô mais aguentando, eu jogo o resto do cabelo, mas... Tem várias cores também que eu uso, que é azeite de oliva extra virgem na pele, eu tiro minha maquiagem com ele, passo no cabelo. Eu uso muito óleo de abacate também no gosto do cabelo, óleo de coco, que eu sempre falo, que eu acho um dos óleos mais, assim, incríveis que tem. Que realmente serve pra tudo. Ele serve pra fazer oil pooling, que você fica bochechando 20 minutos com ele, limpa tudo. Serve pra hidratar o cabelo, pra hidratar o rosto, o corpo. Serve pra tirar a maquiagem também, porque eu acho que quanto menos a gente lava o rosto com sabão mesmo, é muito abrasivo. Se a gente conseguir tirar com óleo, ele não tira a oleosidade natural da pele, sabe? É muito bom. E até pra rosto oleoso, por exemplo, azeite de oliva é incrível. Eu amo esse óleo orgânico de calêndula. Ele é bom pra quando a sua pele tá precisando mesmo de um S.O.S., quando ela tá machucada, irritada. É bom pra beber, é pra quando tá com assadura, mordida de inseto. Então esse aqui é mais um óleo calmante. Aí tem esse aqui, que é da Josemarin, que é um dos meus preferidos, que é um óleo super natural, pulo. Esse óleo é incrível, né? E ele é bom pra cutícula, pro rosto, pro cabelo, pra tudo. Gente, esse é fácil de achar. Tem aqui no Brasil, hein? Tem esses óleos aqui, que são óleos essenciais, né? E hortelã pimenta, por exemplo, tem muita dor de cabeça. Esse aqui melhora muito a minha dor de cabeça. Só que tem o de malaleuca ou de titri, que é incrível pra pele oleosa. Ele seca espinhas. Aí tem o de alecrim, que é incrível pro cabelo. Esse aqui, se você mistura, esse aqui é incrível. Você mistura algumas gotas dele no seu condicionador ou shampoo, é uma maravilha. E esse aqui é de gerânio, que é um dos melhores óleos essenciais pras mulheres, porque acalma, gente, tira depressão, tristeza, melhora os nossos sintomas de TPM, alguma coisa assim. Esse óleo aqui é incrível pra mulher. Então tem essa argila natural aqui, que se chama Bentonite Clay, que é uma das melhores argilas pra você passar no rosto. É tipo uma máscara? É, assim, quando você passa ela, você começa a sentir sua pele queimando. Muito! É meio desconfortável. E aí você tira e a sua pele tá... Eu nunca vi uma pele tão incrível quando você tira. Fica igual, assim, bumbum de bebê. Fica igual a pele dela, gente. Tá tudo certo. Fica um rosadinho, assim, natural. Ela puxa toda a impureza lá de dentro pra fora. E esse aqui? Esse aí tá brilhando e já me interessou. Esse aqui é incrível. Esse aqui é um iluminador de argã também, da Josemarine, que eu aprendi um truque com o maquiador, que ao invés de você só passar ele aqui nos pontos, que a gente quer que fique mais iluminado, você mistura um tiquinho dele com a base e já passa tudo. Então parece que a sua pele tá iluminada de dentro pra fora. Tipo, aquelas pessoas super saudáveis. E também é um sol pra sair hoje em dia, assim. É, exatamente. Tipo, eu brilho, sabe? Essa sombra aqui é feita com água de coco, que eu achei incrível. Ela é linda. Gente, eu tive uma aguinha mesmo. Aí tem isso aqui também dela, que é um... É feito de óleo de argã, mas ela colocou uma corzinha. Ela serve pra lábio e pra bochecha, e na bochecha ela deixa a cor mais linda. E esse aqui é um... Uma máscara, né? Um rímel, que é também orgânico. Tem essa marca aqui que se chama Hurrah. Tipo, lip balm, sabe? Exatamente. E é super... Mas esse aqui é chai spice. Tem um cheiro incrível de tipo canela, cardamomo. E aí você fica com lip balm o dia inteiro. Nossa, é muito bom. E aí, meu último, é esse batom vermelho aqui, porque tem gente que acha que nessas marcas naturais você não vai ter cor, você não vai ter essas coisas de seu batom vermelho. É 100% vegan, incrível também. E é uma cor, assim, ele passa molhadinho, mas depois ele seca. Yasmin, e com tanta maquiagem, você como modelo, como é que você faz? Quando você tem que ir pra um trabalho, e aí a pessoa tem que... Ah, trabalho é diferente, né? Eu não posso exigir que o maquiador use coisa meio vegana, ou cruelty free, ou orgânica. Então, o trabalho é... É o que tiver, e depois eu chego em casa, ele enrogo bem a pele, né? Não entendo muito nessa, não. Eu usava as marcas sem me preocupar no que tinha, sem nem saber o que tinha, ou o que eram os ingredientes, e agora eu tô mais ligada nisso, eu acho que é uma coisa importante. Não que eu não tenha marcas em casa que são menos saudáveis, mas eu uso de tudo, eu não sou completamente restrita a isso, mas eu tento incorporar isso no dia a dia o máximo possível. O máximo, gente. Dá pra ser linda, ter uma beleza super natural, e acho que vai fazer bem pra dentro e pra fora, né?